Tudo começou no último domingo, dia 13, às 5h15 da manhã. Dona Luzinete e o marido dela, Sr. Antônio Alves, seguiam de Itumbiara para Maurilândia pela BR-452. Mas a viagem acabou antes da metade. É que um caminhão que transportava cana para uma usina, atravessou a pista e o veículo que eles estavam bateu no caminhão. Sr. Antônio chegou a ser atendido, mas depois de três paradas cardíacas, não resistiu e morreu. Mas o drama para a família e principalmente para Dona Luzinete só estava começando. Ela foi trazida para o Hospital Municipal Modesto de Carvalho, em Itumbiara. Mas o hospital alegou não ter os equipamentos necessários para o atendimento da paciente. O tipo de fratura que a paciente tem é um tipo de fratura que leva um material cirúrgico que o SUS não fornece para esse tipo de fratura. A família, desesperada, nos conta que Dona Luzinete sente muita dor e grita muito no hospital. E que precisa urgente ser transferida para uma unidade que tenha recursos para fazer a cirurgia. Continuo internada desde o domingo. Ela acidentou 5h15 da manhã e até agora não fez nenhum tipo de cirurgia. Só a única coisa que eles fizeram nela foi modulizar as pernas dela só. E o que ela está necessitando nesse momento? Do transporte, a cirurgia dela, que ela está quebrada em dois lugares no fêmur. O joelho direito dela está estourado. A perna esquerda dela está quebrada. Ela está com duas faturas na costela, uma virada para o lado do coração. O diretor do hospital diz que a falta de estrutura é comum na saúde pública do país. E quando perguntado se está se esforçando para transferir Dona Luzinete, desconversa. O hospital municipal é um hospital de referência para Itumbiara e para toda a região. Hoje o hospital municipal não tem condições de atender alguns casos mais complexos, Tom? Não é só Itumbiara não. Não é só o hospital municipal que não tem condições de atender alguns casos não. A toda a Goiânia tem alguns casos que não atendem, ao interior de Goiás alguns casos não são atendidos, por questão da alta complexidade. Nós sabemos que tem questões de aparelhagem de valores altíssimos. O hospital não é aparelhado com isso. Existe um esforço da diretoria do hospital junto à família para que essa paciente seja transferida o mais rápido possível? Aqui em Itumbiara tem um diferencial. Eu convido a qualquer um que está nos vendo nesse momento para ver esse diferencial. Aqui você tem um atendimento diferenciado, você tem um atendimento aonde o paciente tem acompanhamento, aonde você pode adentrar o quarto para ver o paciente. O que nós temos aqui é o que? Um conforto que outros hospitais não oferecem. Se você for no Hugo nesse momento, você não entra a não ser o paciente. Como você quer comparar o Hugo com o HDT ou o hospital municipal? Aqui não. Você tem um acompanhamento, você entra no hospital conforme a necessidade do paciente ser acompanhado e nós temos aqui a disposição para que isso aconteça. Segundo o irmão de dona Luzinete, a empresa responsável pelo caminhão prometeu ajudar, mas depois recuou. E eles falaram que iam vir para o hospital, que iam arrumar tudo, que iam pagar a cirurgia, iam comprar os materiais. Aí depois fiquei sabendo aqui por alto que eles não quisem pagar o médico. Enquanto a nossa equipe gravava a reportagem, uma ambulância apareceu e o hospital anunciou que dona Luzinete seria transferida. Mas, enquanto nós fazíamos as imagens, essa enfermeira que iria acompanhar a paciente até Goiânia e que estava visivelmente irritada, reclamava da nossa presença. No momento que a nossa reportagem estava terminando, você telespectador, observe aí que a dona Luzinete está sendo transferida. Nesse momento, segundo a diretoria do hospital, ela será transferida para a cidade de Goiânia. Acontece que essa ambulância que ela está sendo colocada aqui não tem nenhum aparelho, não é? Vamos verificar depois com o médico se ela não corre nenhum risco sendo transportada, sendo transferida nessa ambulância. Dona Luzinete, a senhora está bem, dona Luzinete? Estou, meu irmão. Muita dor? Está. Muita dor? Estou com muita dor, meu irmão, está tudo quebrado. A senhora aguenta bem a viagem? Não sei, só Deus para saber, né? Boa sorte para a senhora. Está aí, ela está sendo colocada na ambulância nesse momento e sendo encaminhada, segundo a diretoria do hospital, como dissemos, para a cidade de Goiânia. Agora, vamos aguardar o desenrolar desse caso. A senhora não está feliz de ir para Goiânia com a paciente? Não, a questão não é essa, não. É a minha obrigação, é o meu dever. Eu sou técnica de enfermagem, eu trabalho para isso. A senhora vai acompanhar a paciente até Goiânia? É direito meu não querer ser filmada. Ah, está certo. No exercício da função pública que a senhora exerce? Eu sou técnica de enfermagem, estudei para isso, gosto do que eu faço, adoro o que eu faço, amo a minha profissão. Então, a senhora não está feliz com a imprensa presença aqui? A senhora não gosta que me filme, não, é só uma questão de que eu não gosto mesmo. Não gosto de filmar, é um direito que eu tenho, tá? Depois dos ânimos acalmados, a ambulância partiu. E depois de quase 100 horas de muita espera e muita dor, dona Luzinete finalmente é transferida. E aí Amém.